Não existe, eu respeito toda a história do ex-senador Fernando Bezerra, sei da sua mobilidade partidária, que é histórica e conhecida, sei do seu poder político, mas a Codevast está sendo debatida, sobretudo a Codevast e Petrolina também, está dentro do contexto, debatida como uma empresa estratégica para o desenvolvimento regional. Ela, inclusive, mudou um pouco de perfil nessa última gestão e o que eu tenho visto e ouvido no âmbito do governo é que a Codevast vai voltar a ser uma empresa, a ser um órgão de desenvolvimento regional do Nordeste. Isso é bom, isso é bom. Fala, Sinara. Bom dia, senadora, bom dia a todos os ouvintes, já que eu estou chegando. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Irineu aqui. Senadora, a gente, eu estava ouvindo hoje pela manhã mais cedo, justamente uma nota, não sei se você já viu, no Antangonixa, no site, justamente sobre essa questão do grupo de Fernando Bezerra. A gente está pela primeira vez, e o Pernambuco é o único estado em que o Partido dos Trabalhadores conta com dois senadores e muito próximos do presidente. Então, até que ponto essas notas que a gente vê na imprensa procedem, já que a gente sabe da força do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco junto ao governo? Exatamente. Nós, do PT, inclusive, com o apoio de vários outros partidos do nosso campo, reivindicamos a Codevast de Petrolina. Isso é uma reivindicação da bancada do PT, da bancada federal do PT, composta por mim, pelo senador Humberto Costa, pelo deputado federal Carlos Veras, com o apoio de todos os prefeitos do PT, com o apoio de outros parlamentares também, federais, para que esse setor, essa unidade de Petrolina, a superintendência, ficasse com o PT. Dentro do que o PT e o Ministério de Relações Institucionais nos orientou para discutir com os aliados. Observe que vários aliados do presidente Lula, em Pernambuco, foram contemplados. Então, o PT não quer tudo para si, porque o nosso governo é um governo que tem uma ampla base de sustentação. Então, a gente sabe que alguns partidos, eles têm divisões internas grandes. O povo diz que é só o PT que briga, mas parece que isso não é verdade, não. É verdade. Isso que tem divisões internas grandes. É o MDB de Fulano, o MDB de Cicrano, o União Brasil desse grupo, o União Brasil daquele outro grupo. Mas, na Câmara e no Senado, nós sabemos quem está conosco. E todo esse processo de apoio à governabilidade das propostas e dos projetos que o presidente Lula vai levar e vai encaminhar para o Congresso Nacional, evidentemente que guardam uma correlação com a ocupação desses espaços. Deixa eu lhe fazer... É natural. É natural, sim. Porque tudo é governo. Tudo é governo, né? Exato. Olha, senadora, nós temos uma codevasse bem ativa aqui em Petrolina. Só que... Sempre foi, né? Sempre foi. E aí, a gente descobriu tratores, implementos, insumos, tudo guardado para ser entregue na eleição do ano passado. E pior que isso, pior que isso, Calbi. Tudo fruto do orçamento secreto. Tudo fruto do orçamento secreto. E a gente fica envergonhado, né? Porque foi uma política muito maldosa, muito cruel. Os caras guardaram tudo, senadora. Guardaram tudo. E fizeram, mais uma vez, o que eles sempre fazem. É escravizar o povo nordestino. E aí, guardaram os tratores, os implementos, entregaram como quiseram. Isso é vergonhoso. E aí, quando eu olho para isso, ouvindo que Fernando Bezerra pode tomar de conta da codevasse, isso me deixa muito preocupado, senadora. Nós estamos bem atentos a isso. Temos conversado bastante, eu, Humberto Costa e Carlos Veras, com o ministro Padilha, que é quem está organizando toda essa questão dos cargos para contemplar a todos. E o que tem sido dito a nós é muito puro, muito simples. Hoje, a codevasse vai ser do nosso campo. A codevasse tem indicação do PT. É isso mesmo, senadora. Agora, falando um pouquinho da sua... Como é que está sendo aí, você, a primeira vez, muitos anos, ocupando a função de deputada estadual. Como é que está sendo essa mudança aí, esse início de trabalho? Eu gostei, tá? Todos, acho que todos gostaram da sua eleição, né? Principalmente a mulher, que é um exemplo aí para as mulheres terem coragem e realmente ingressarem na política. Como é que está sendo aí, como estão sendo esses primeiros dias? É, eu agradeço muito. Aproveito para agradecer. Vocês gostaram. É demais. E eu mais ainda. Dos 2 milhões, dos 2 milhões, mais de 2 milhões, 2 milhões e 61 mil, 276 votos. Isso, para mim, é motivo de orgulho. Sou muito grata ao povo pernambucano e vou retribuir com muito trabalho. Realmente é outra realidade, não é? Mesmo com os 20 anos que eu passei na Assembleia Legislativa, o que me deu muita experiência parlamentar, mas o Senado é outra realidade. Eu estou bem atenta, estudando, analisando, aprendendo com quem tem mais experiência do que eu, para poder honrar esses outros. Na verdade, novos conhecimentos, né? O Senado começou, mas ainda, muito lentamente, nós tivemos 3 sessões apenas. Estamos ainda no aguardo da eleição das comissões temáticas, que é onde o trabalho se realiza com mais afinco, né? Isso. Isso vai acontecer logo depois do Carnaval. Agora, senadora, em relação a Raquel Lira, como é que vai ser o seu engajamento com a Raquel Lira? O Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores no Estado. Como é que ele vai abraçar, ajudar a... Porque, na verdade, o senador vai ajudar o governo do Estado. Como é que vai ser esse comportamento de Tereza Leitão e de Raquel Lira? Vamos saber disso. É, ele vai, o senador, ele tem responsabilidade com todo o Estado, porque é um cargo majoritário. Exato. Nós vamos ajudar todas as medidas que forem necessárias para o desenvolvimento de Pernambuco. Recentemente mesmo, nós tivemos uma audiência com a governadora Raquel Lira, os três senadores de Pernambuco, Humberto, eu e o Fernando Doeire, para tratar de projetos estruturadores e, sobretudo, da Transdorgastina, cujo desenho inicial previa dois ramais, o ramal de SUAP e o ramal de PECEM, e que Bolsonaro mudou isso do dia para a noite. A gente está em busca do projeto original, querendo deixar o ramal de SUAP para depois, priorizando, portanto, apenas o Ceará e não o Pernambuco. A governadora tem reunião também com toda a bancada federal, nós vamos ser rafileiras para garantir o ramal de SUAP, inclusive já pedimos uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, Humberto Drapalouco, com ele, para irmos à bancada e à própria governadora. O senador... Então vai ter um trabalho conjunto. Na Assembleia Legislativa, os deputados do PT irá na posição de independência. Foi uma discussão que não envolveu apenas o PT, envolveu também a federação e foi a posição escolhida pelos três deputados do PT. Interessante. Interessante demais isso que a senhora está falando. Agora, senadora, a gente sempre teve senadores que andaram em Pernambuco, que conversavam com o povo. A sua linha também vai ter isso, é conversar com o povo, ir nos municípios, visitar... Procurar as bases, né? Procurar as bases do município, porque a gente quer conhecer a senhora mais de perto, entendeu? É, essa é porque sempre foi, durante os meus mandatos. Eu ainda não andei, porque eu estou sempre sem andar. É, e você não? Na queda, na véspera da eleição, fraturei o fêmur, fiz uma cirurgia, passei 60 dias de licença, sem poder sair de casa. Agora é que eu estou começando a retornar. Mas, aqui em Brasília, eu já recebi cerca de 15 prefeitos em meu gabinete. E vai ser o que eu disse na campanha. Eu vou ser uma senadora municipalista. Eu vou viajar. Evidentemente que o trabalho se realiza aqui. É preciso que a população compreenda que a gente não pode ficar longe das tarefas legislativas. Mas, tem que o final de semana, né? Tem a sexta, tem o sábado, tem o domingo, para a gente fazer essas conversas. Aí está certo. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nós temos um problema muito sério com o povo Yanomami, né? E a gente está vendo aí o engajamento do governo federal em mudar essa situação que foi feita aí por Bolsonaro, que deixou o povo quase morrendo. Em Pernambuco, nós também temos povos originários, né? E aí, eu queria saber qual é a ideia de Tereza Leitão para esse povo originário. Porque a gente tem aqui em Salgueiro, a gente tem em Cabra Bó e Pesqueira. Qual vai ser a ideia de Tereza Leitão para esse povo? Olha, Pernambuco tem a quarta maior população indígena do Brasil. Verdade. Além de ter muitas etnias representadas em todo o território, inclusive chegando na região metropolitana. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu estou em Brasília, estou falando com vocês de Brasília. Que isso? Amanhã, às 9 horas da manhã, eu tenho audiência com o secretário executivo do Ministério dos Povos Originários. A ministra Sônia Guajajara não pôde me receber exatamente porque ela está totalmente voltada para a resolução da questão dos Yanomamis, mas o secretário executivo vai me receber e eu vou conversar com ele sobre essa realidade de Pernambuco, sobre uma realidade que existe em Garaçu, sobre a educação escolar indígena que nós temos em Pernambuco, com o Conselho de Educação Indígena, enfim. Todos esses assuntos pertinentes aos povos originários, tanto os indígenas quanto os quilombolas. Senadora, aqui na Ilha da Assunção... Está no seu limite, viu? Está no seu limite? É. A gente vai já encerrar. Só para perguntar, senhora. Ilha da Assunção, aqui em Cabrobó, a gente precisa da atenção do governo. Aí fica com a senhora fazer essa agenda. Essa ponte aí, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a senhora à vontade, eu sei que a senhora tem que trabalhar. Nosso muito obrigado e que Deus abençoe a senhora mais e mais e tome cuidado para não cair nesse negócio, viu? Deixa eu lhe perguntar que eu vejo... Eu vou se vengar lá, não vou cair mais não. Senadora... É porque eu tenho uma reunião no PT agora às nove horas. Isso. Senadora, só para encerrar. Isso, só para encerrar. Muito obrigada pela atenção de vocês, contem comigo. Eu vou aí à Petrolina, eu tenho uma reunião com o pessoal da Universidade, Vasco, com o pessoal do Sintep, do PT. Perfeito. Estarei por aí, procuro vocês sem falta. Senadora, antes de encerrar, eu ouvi no programa do Senado que você está propondo um projeto de lei e a gente está no período do retorno do Carnaval, de tornar o Carnaval do Recife um patrimônio nacional, cultural, né? Do país. Que bom, né? Porque... Carnaval de Pernambuco. Isso, Carnaval de Pernambuco. Que bom, porque é um reconhecimento importante do Estado que tem essa cultura muito forte, né? Nesse momento aí da Fulina. Dois anos sem Carnaval, muita gente foi prejudicada, muitos trabalhadores da cultura, fazedores da cultura, toda a cadeia produtiva, de quem faz adereço até, os cantores, os artistas. É uma maneira também de reconhecer isso. Que bom. Senadora, um abraço. Obrigada. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado. Bom trabalho aí, né, em Brasília.